E a Muriçoca, soca, 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 soca O hit do carnaval invadiu o bairro José Liberato Aqui no bairro José Liberato a música é essa A Muriçoca, soca, 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 a Muriçoca, pica, pica, pica E a Muriçoca, soca, 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 soca E no caso estamos falando de centenas Em todo canto tem uma, duas, três Ufa, é muito pernilongo, né não? Olha só o teto, o armário, a parede Dona Maria Rosângela está sempre equipada para matança Questão de segundos, basta apertar o botão da raquete E olha só o pipoco Parece brincadeira, mas na verdade Isso aqui é um transtorno O caso aqui é grave Tem muita Muriçoca E a dona Maria Rosângela Que é a moradora aqui da residência Que a gente entrou Vive assim com a raquete na mão, né dona Maria Rosângela A situação aqui está cada dia pior Cada dia mais precário, né? Porque eu acho que todo dia multiplica Cada vez mais E a gente está sem saber o que fazer Não sei o que vai ser feito Para que a gente possa ter um sossego Porque é como vocês estão vendo E olha que a gente está na cozinha, né? É, isso aí Fora as outras partes, né? Que é cheio Não tem um canto aqui que a Muriçoca respeite É o dia todo? O dia todo, a noite, todas as horas Se você vir aqui, você vai encontrar a Muriçoca Durante o dia, para assistir Qualquer coisa que você estiver sentada Tem que estar com a raquete do lado Ao momento da dor Na casa ao lado Dona Marlene também sofre Por trás da cortina Debaixo do sofá No quarto Na cozinha Predominam os pernilongos E a famosa raquete Mais uma vez Entra em cena E a raquete se tornou Um acessório indispensável Também na casa da Dona Marlene Dona Marlene A gente tem que ficar assim, né? Se protegendo com a raquete Para poder a Muriçoca não pegar a gente Direto, minha filha Olha, a vez até ali no fogão Quando eu estou fazendo Qualquer gororova ali para comer As Muriçoca estão em cima Quando eu penso que não Estou toda desenhada De colorau De caldo De carne Toda desenhada De toda tapa Nas Muriçoca Olha, as Muriçoca Quando pensa que não é no meu Aquela cantiga miserável, rapaz Mas dá uma raiva Eu pego a raquete Tome a raquete Tome a raquete Corro para a sala Quando eu corro para a sala As Muriçoca Vem um camboito Atrás de mim Me enxame Tem hora que ela Aqui dentro desse quarto E ali no banheiro Chega a zoa Como se fosse abelha minha É insuportável mesmo Para você dormir Quando ela vem cantando Aquela musguinha Que eu quero picar Eu quero te picar Minha filha É insuportável Os moradores Já não sabem mais O que fazer Para se livrarem Das Muriçocas Aí olha Veneno Eu já botei tanto veneno Tem até ali Vazilhamezinho Que eu já guardei Que é o melhorzinho Que eu achei Para matar elas Dizem que ela é resistente Até pano na casa Aí eu passo Com o baigão Para ver se Invita delas a entrar De tanto Joguei uma tela Na grade E não tem jeito Minha filha A casa é infestada Quintal é infestado Todo canto aqui Que você entrar É infestado de Muriçoca Beba E amor é soca 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 E amor é soca Rica 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 Rica